Música Não, quanta coisa boa pra cacete, BH é... É, BH é demais. E chique, quando dá, você tá me entendendo? Lugar que tem festa boa, lugar que tem um monte de coisa boa. E o povo recebe, simples, o jeito do mineiro, o mineiro tem um jeitinho diferente. Eu ia pra casa do, hoje o meu dentista, do Marcião, mas tudo de Minas. Ia lá, a gente ia pra lá, a tarde, o café da tarde. Ah, o café da tarde. Fazia bolo de fubá com a goiabada que ela, a mãe, fazia. É, fudido. Era outro nível, cara. Era o pão, sabe dizer? Puta que pariu. É. É outro padrão. Quando eu vou fazer show em BH, eu vou feliz. É outro padrão. Eu falo, cara, que cidade legal. É muito legal, cara. Que cidade legal. Tem até aquela musiquinha. Aquela musiquinha que diz... Dez pra cinco, acordo pra dar milha aos pintos. Que o mineiro acorda cedo, pra tomar um cafezinho com queijo. O mineiro tem uma coisa que é o jeito dele falar também. É uma coisa incrível. Por exemplo, vou dizer uma frase pra você, você traduzir uma expressão. Blues free. Blues free. Tá frio lá fora, melhor você levar uma blues free. Aqui tem base, não. Você não tem nada. Não tem nada. Você não sabe nada. Blues free, caralho. E ele nunca se fode, né? O mineiro é sempre malandrão na piada, né? Tem aquela boca, o cara que tá encostado assim na beira desse estado, com o capimzinho na boca, para o cara com SLK, com o V5. Passa aí. Eita. Ele fala, eita. Escuta, quantos quilômetros? Fala pra ver nos ônibus. Falei, ô, não sei. E falou, a próxima cidade que tem aí. Coronel Fabriciano, é a Céssia. Eu não sei. Falei, como é o nome dessa cidade que você tá? Falei, ô, eu não sei. Ele falou, você não sabe nada. Pelo menos, eu não tô perdido que venha o Céssia mesmo. O mineiro sempre dá uma malandragem, ele tem um negócio. E o ali do mineiro também é foda. Logo ali, logo ali. Logo ali, o caralho, é na luta que mariu, velho. É longe. Você vai aqui, é dali, ó. O Lula Ribeiro, que também é de led, mas já virou mineiro, me contou uma história maravilhosa, que eles foram na fazenda visitar uns amigos e tava lá o Capataz. Essa é foda. Tava lá o Capataz, o João. Eles chegaram e falaram, ei, João, tá na fazenda. Ei, João, como é que tá? Tudo bem? Cadê o povo? Eles foram pra cidade. Aí eles disseram assim. Esquise que é escoeu e quis não. Oi? Esquise que é escoeu ou quis não. Eles quis se que eu isse com eles, mas eu não quis não. Esquise que é escoeu, mas eu não quis não. Show aí, Elf. Ou sei, tem um... Onde tá o ai? Onde tá o ai? Onde é que está o alho? O ai, né? E aí vai, por aí vai. É um monte, é uma em cima da outra. O mineiro é o povo. É legal, legal. Eu sou suspeito pra falar. Eu também, suspeito demais. E carioca e mineiro tem uma ligação, né? Porque desde a época do ouro... Isso. Tem uma conexão. Onde escoava a riqueza e tudo mais. É, tem essa conexão. Eu acho que o Rio e Minas, eles têm uma... Tem caracateca. Não. Tem caracateca de aproximação, de adoração. Fica pra negócio, pra putaria Rio e pra negócio café com leite, né? É, exatamente. Não é verdade? É verdade. A bundinha de Minas pra lá. A República do café com leite. É o café com leite que foi foda aqui, né? Mandaram pra caralho. E o Rio é a zoeira, né? É. É o Rio cultural, Minas... É a zoeira. Né? Porque em Belo Horizonte também tem mulher pra cacete, né, bicho? Tem... Parece que a contagem é querer Goiânia, né? O Alec e os diga, né? Se fudeu, Nelson. Se fudeu. Volta aqui. De que você voltar, a gente tira o Carioca. É, por favor. Bota outra pessoa, pô. Bota uma bailarina. O Nersão passar manjuma. Olha, puta, né? Se fudeu, né? Tá arrependido, né? Tchau, tchau, tchau.